Coisa, hein? Ô Alfredo, eu acabo de receber uma mensagem aqui no meu WhatsApp sobre um ataque de abelhas que inclusive aconteceu ontem à tarde na Vila Piloto, matou até um cavalo e depois teve um enxame de abelhas também aqui na Rua Generoso Siqueira. O senhor tá sabendo dessa ocorrência? Piloto, no domingo, houve um enxame de abelhas que atacou várias pessoas e também um animal, um cavalo que chegou desmaiando por conta das ferroadas. E logo em seguida, acreditando que esse enxame de abelha estaria em uma figueira centenária, alguns moradores acabaram atendo fogo nessa figueira, figueira essa que depois de pegar fogo acabou danificando a fiação elétrica ali na frente do Poço Saúde e quase colocando em risco todo o bairro por conta do curto-circuito e também por conta do incêndio, já que é uma árvore frondosa que toma várias ruas ali, fazendo várias sombras e um perigo esparramar esse incêndio para as outras residências. Após esse incidente, outro enxame de abelha foi registrado na Generoso Siqueira, no bairro Vila Nova e também outro enxame foi registrado no final da tarde de ontem no bairro Montanini. Ocorrências essas que estão sendo atendidas aos montes pelo corpo de bombeiros devido ao alto de ocorrências. Lembrando que por conta desse tempo quente, essas abelhas estão procurando locais mais frescos e mais seguros para poder fazer as suas colmeias e durante esse processo migratório é normal elas passarem por vários cantos e fazer ali aquelas paradas temporárias onde a rainha delas costuma dar uma descansada e elas para poder manter a rainha protegida acabam causando esse transtorno para os moradores e para os animais que acabam sendo ferroados por elas. Israel.